Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem e neste vídeo nós voltamos com mais novidades sobre Assassin's Creed Valhalla. Este que já está no seu segundo ano, fato inédito aí na franquia e que pouco a pouco a Ubisoft vem soltando as cartas que tem em mãos. Algumas empolgam, outras nem tanto e tem aquelas que a gente fica meio que sem entender o real propósito da novidade, que aliás é o caso desse vídeo em questão. Um novo Roadmap foi divulgado hoje, dia 15 de abril de 2022, através da conta oficial de Assassin's Creed no Twitter e a gente vai falar sobre isso. Eu já peço para vocês que deixem aquele like matadeiro aqui no vídeo, já no comecinho mesmo. É de extrema importância essa sua ação e você vai estar me ajudando demais se também compartilhar o conteúdo com pessoas das quais você acredita que goste do assunto. Caso ainda não seja um inscrito aqui do canal, as portas estão abertas para você. Desde já você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se inscreva para fazer parte da família de maneira oficial e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nada dos conteúdos que nós postamos aqui todos os dias. Se está procurando por HQs, livros de Assassin's Creed, dá uma olhada também na descrição do vídeo que eu tenho um link especial para você lá esperando. Bom pessoal, ainda hoje nós postamos um vídeo falando sobre algumas novidades que eu acredito que vão chegar em Assassin's Creed Valhalla. E por uma extrema coincidência, a Ubisoft poucos minutos depois anunciou o primeiro roadmap de 2022. Ou melhor, o roadmap do segundo ano. Para quem não está ligado, é nessas imagens, nessas publicações, que a Ubisoft mostra ao público os próximos conteúdos que vão chegar nos meses seguintes. Então, bora lá dar uma olhada. Nós estamos aqui na página oficial de Assassin's Creed no Twitter. E vocês podem ver aqui a publicação que eles colocaram hoje, olha só. Temos muito conteúdo gratuito nas próximas semanas para Assassin's Creed Valhalla. Duas atualizações de conteúdo, o pacote de desafio de maestria, a segunda parte, o retorno do Festival Ostara e o todo novo edifício do Arsenal. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a imagem, vou colocá-la aqui numa outra aba para que a gente possa ver certinho. Galera, confirmado, tá? Está confirmado que no próximo dia 19 de abril, eu tinha comentado com vocês aqui no vídeo anterior, que eu achava que na próxima terça-feira ia estar chegando. E é isso mesmo, cara. Dia 19 de abril sai a nova atualização, a atualização 1.5.1 do jogo, que vai trazer consigo, no mesmo dia 19, o novo desafio de maestria. Está vendo aqui? Desafio de maestria Pack 2. Eu vi na internet mó galera reclamando, pô, não aguento mais os desafios de maestria, tal, porque é difícil, pipipi, papapopo. E é mesmo, cara, o desafio, o próprio nome já diz, né? É um desafio, é algo difícil para nos testar. E nem eu fiz tudo ainda. Eu acho que tem dois que eu tenho que fazer para pegar o troféu, né? Que está disponível lá, tá? Tá, 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 osso. Mas eu acho que a graça do negócio é essa, cara. A gente ter algo bem complicado de fazer para dar graça. Eu comentei para vocês, eu me lembro que quando saiu o primeiro desafio, eu fui um dos caras que comentou que, pô, fiquei mó feliz. Porque Valhalla, de certa forma, ele é muito simples, né? Ele é muito fácil. Se você tem as armas certas, o equipamento certo, tal, você, assim como o Odyssey, você vira um deus. E ter alguma coisa, assim, que te desafia é interessante, né? E eu gostei. Estou sendo bem honesto. Eu sei que muita gente não gosta, muita gente reclama, tal, mas eu gostei, tá? Eu gostei bastante. E eu quero ver agora, nessa segunda parte, o que vai acontecer, né? O que mais vai aparecer. Porque a gente está ligado que, no final, a gente descobre um lugar lá secreto, né? O que será que tem lá? Provavelmente, nesse pack 2, a gente vai ficar sabendo. Eu não acredito que tenha uma terceira parte, não, tá? Que daí já fica realmente maçante. Aí, nós temos aqui, dia 21, ó. Do dia 21 de abril, dois dias depois da atualização, na quinta-feira, nós teremos o retorno do evento de Ostara, tá? Aí, ó, Ostara Festival, tá voltando, tal. É, uma coisa que eu tenho a... Ela vem o Calil reclamão de novo. Mas é pior que a verdade, cara. Eu sei que vocês vão concordar comigo, mano. Os desafios... Os desafios, não, perdão. Os festivais, eles têm dois problemas. Primeiro, que ele chega com problema. Infelizmente, né? Ele chega com problema. Desde que a gente começou... Até comentei isso no vídeo de hoje, cara. Desde que os eventos começaram a aparecer no festival. O primeiro foi lá mesmo, no próprio lançamento do jogo, né? Nós tivemos em dezembro, se eu não me engano, foi o primeiro evento que a gente teve lá. Mano, desde aquele até o último que nós tivemos, vieram com bugs. Vieram com problemas. Vieram com... Até mesmo, né? Com alguns bugs. Alguns dos eventos vieram com bugs que impedia a galera até de progredir no próprio evento, né? Em um ou dois, a Ubisoft teve que... Estender o evento por conta dos problemas que eles tiveram que daí corrigir depois. Então, assim, eu já não fico animado com esses eventos de Ostara. Primeiro, porque eu acredito que vai vir com problema. Todos vieram. Até agora. Já não é surpresa mais você começar um evento e não ter evento. No último, teve até... Cara, no último, teve até um BO que quem já tinha feito no ano passado não conseguia fazer esse ano. Vocês lembram disso? Né? Deu uma... Mano, a gente chegava lá, tava um lugar vazio e tal. E, pô, coloca lá pra todo mundo, cara. Não importa se o cara fez o ano passado ou não. Tá ligado? Mas por que eles fazem isso? Porque as recompensas são as mesmas. Então, não sei, na cabeça de quem lá dentro achou que, tipo, ah, mano, se o cara já fez o ano passado e ele pegou as coisas... Se ele pegou ou não pegou, né? Se ele simplesmente fez, participou, ele não vai participar de novo porque os brindes são os mesmos. Cara, muda os brindes. A Ubisoft, ela é genial. A galera que cuida das roupinhas da loja, os caras são brilhantes porque as roupas é uma mais incrível que a outra. Eu fico doido, fico me coçando pra comprar porque eu acho muito louco. E a última do dragão, então, que veio, né? É lindo, cara. Põe uns bagulho foda desses, tá ligado? Põe umas armaduras incríveis, seja pé no chão ou não. Se for bonita, a galera vai gostar. Esse exemplo que eu dei, né? O traje do dragão lá. Mano, é um dos trajes mais incríveis que eu vi no jogo até agora. Mesmo que não tenha nada a ver com a proposta, que é algo fictício e tal. Mano, eu quero, todo mundo quer. Por que que só põe isso em loja? A gente sabe o porquê, né? Mas, porra, mano, o jogo sempre foi lotado de problema. Dá um mimo pra galera, né? Põe um traje da hora que instiga o jogador a fazer o evento. Sacou? Põe coisas novas dentro do evento. Não só aquele bagulho de ringue, a mulher do arco lá, umas missõezinhas. Não, põe uns bagulho diferente, louco, da hora. Pô, a gente tá no final, tá na linha, na reta final do game, último ano. Põe uns bagulho louco, tá ligado? E que realmente faça a galera falar, pô, esse evento tá da hora. A recompensa, putz, mano, me instigou. Eu vou atrás, eu vou fazer esse bagulho. Faz isso, velho. Aí dá graça participar dos eventos, tá ligado? Mas, geralmente, as coisas que a gente faz lá são as mesmas. E as recompensas são as mesmas do outro ano. Eu espero calar minha boca. Eu espero calar minha boca e que nesse evento, que começa dia 21, né? Na semana que vem, tenha coisas novas na loja. E a gente fale, uau, eu quero isso aqui. Ouça a nós, Ubisoft, ouça a nós. Bom, continuando. A gente tem aqui uma atualização agora. Eu não vou, eu tinha tirado minha câmera, mas eu vou tirar, não. Eu vou pôr ela aqui, ó. Vou pôr ela aqui, ó. Agora a gente tem uma nova atualização pra maio. Ó, já tem um, ó, os caras já anunciaram duas atualizações mesmo, ó. A 1.5.2, ela vai tá chegando em maio. Não tá dizendo qual é a data, né? Mas pelo desenho aqui, ó, pra mim tá claro que é a mesma coisa que tá mostrando aqui do lado. Da mesma maneira, ó. Da mesma maneira que na atualização que vai chegar na terça-feira, vai chegar junto com o pack de maestria, né? Eu acredito que com a chegada do, em maio, né, daqui a um mês, do 1.5.2, nós vamos ter também essa nova feature que eles estão anunciando aqui. Até a casa é a mesma. Pode ver aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais, cara. Será que eu... Ó, eu vou fazer um... Uns brenguindem aqui pra ver se eu consigo... Ó. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Aqui, ó. Notem aqui em cima, vocês estão vendo o meu mouse aí, ó. Notem que aqui em cima a gente tem um símbolo, uma placa. Isso aqui é um edifício novo dentro do assentamento lá do clã do Corvo. Tudo isso aqui que a gente tá vendo, ó, é um edifício novo. Aqui a gente tá vendo o lado de fora dele. Essa placa já mostra aqui em cima, ó. Claramente que é algo novo. E do lado... Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó. E do lado nós temos um exemplo dentro. Aumenta agora. Isso vem pra cá. Aí, ó. Isso. Aqui, né? Ó. Nós temos aqui, é Armory. Armory, eu acho que é assim que fala. Basicamente, é o que nós tínhamos já até em outros jogos antigos, né? Que era um lugar onde o personagem, o protagonista, ele tinha as suas armaduras, os seus trajes principais ali, em exposição, né? Desde Assassin's Creed 2 a gente tem isso, né? A gente tinha isso, se eu não me engano, lá em Monteri Diorni. Me corrijam se eu estiver errado. Foi muito tempo que eu não jogo Assassin's Creed 2. Mas eu acho que lá a gente tinha, né? Um lugar, assim, onde a gente podia colocar as armaduras e tal, as armas, pá. Até em The Witcher a gente tem isso aí, na casa do Garrett, se eu não me engano. E aqui a gente vai ter agora também Valhalla, que é essa casinha que a gente estava vendo aqui no quadro anterior, né? Aqui dentro a gente pode ver mais ou menos como é que é. Eivor, aqui nós temos a armadura dos ocultos e do lado a armadura do Thor. Vai ter espaço para um escudo, para uma arma, para um escudo, para uma arma. Assim, o que eu falei para vocês no começo do vídeo é que, assim, eu não entendi a utilidade, saca? Eu não sei se isso aqui realmente vai ser algo só para, tipo, tá... Tá ligado? Um lugar ali onde você vai chegar e vai pôr as coisas. Né? Ou se vai ter alguma história, alguma função, alguma coisa que vai acontecer ali dentro. Não sei. Porque para eles darem ênfase, né? Fazer um quadradinho só para isso e tal, não sei o que. Vira através de uma atualização, né? De um update, talvez, de médio porte e tal. Eu não consigo acreditar que seja algo só para... Só colocar ali. Não sei. É bem capaz que tenha alguma coisa envolvendo isso, tá? Não. Valhalla é um jogo que tem trocentas armaduras. Então, eu acho que vai ser impossível colocar todas elas dentro da casa. E é preciso de um museu para isso, saca? E aqui, aparentemente, é uma casinha pequena. Então, eu acho que você vai poder colocar os sets completos, né? Que você tiver no seu inventário. Mas... Escolher alguns para deixar ali. Até agora não há nenhuma informação, tá, pessoal? Até agora não há nenhuma informação do porquê, para que serve, nada. Só está dizendo que é um lugar onde nós vamos, aparentemente, colocar nossas armaduras. Mas eu fiquei curioso, cara. Eu fiquei curioso. E eu quis fazer esse vídeo nem tanto para mostrar para vocês, porque vocês já devem ter visto tudo isso na internet e tal, a essas alturas. Mas é para realmente colocar em dúvida aí, colocar na mesa, né? O que eu acho. E queria saber o que vocês acham. O que vocês acham que vai ser esse armory? Vai ser realmente só um lugar onde a gente possa colocar as armaduras? Vai ser algum lugar onde a gente possa colocar as armaduras? Mas vai ter missões? Vai ter alguma coisa ali dentro? O que mais pode ser feito ali dentro, né? Não sei. Eu estou bem curioso. Eu estou bem curioso. Mas fato é que nós sabemos o que vai chegar agora nos próximos dois meses. É, dois meses agora, esse mês e o mês que vem. Fiquem preparados. Dia 19, na terça-feira que vem, assim que a atualização sair, a gente vai fazer junto. Eu vou abrir uma live para a gente poder fazer os desafios juntos, né? Apanhar juntos aí. E qualquer novidade que for saindo, eu vou estar comentando com vocês também, tá, pessoal? Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, tá? Por favor, deem a opinião de vocês. Eu quero saber. Pode ser que eu tenha deixado passar. Realmente, eu não me lembro de nada que eu consiga associar com esse armory aí. Mas se vocês lembravam, vocês são mestres, né? Da saga. Comenta aí que eu vou ficar muito feliz se vocês tiverem alguma ideia brilhante que faça sentido, tá? Siga o Leo nas redes sociais. Vai ser um prazer ter você lá também. E não se esqueça, tá? De, claro, se você quiser, obviamente, de ajudar o canal com o botãozinho Valeu, né? O novo recurso que tem aqui no YouTube. Você pode fazer uma pequena contribuição. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.